E agora nós vamos conhecer o Gold Souk, que é onde você pode comprar ouro, joias, diamantes, tudo aquilo que a mulherada gosta. Agora a gente vai entrar nessa loja aqui para entender um pouquinho do comparativo entre os tipos de ouro que vêm aqui e qual é o valor real do grama do ouro aqui em Dubai. Vamos lá? Qual é a diferença entre os tipos de ouro que você tem aqui? É 22 caras, 24 é só para o investimento, certo? 24, você vai ter Gold Bars. Sim, você vai ter Gold Bars. E, na média, o que as pessoas vêm aqui para comprar? Depende de onde você é de. Então, por exemplo, do Brasil ou do América? Brasil, na verdade, eles gostam de ambos. Alguns brasileiros, eles acham de 22 caras de Gold, no yellow. E alguns, eles acham de vez em dia, eles acham de 18 caras. 18 caras, certo? São os americanos, eles não têm particular. Eles acham de qual o design, eles acham, e podem achar. E, principalmente, e, o que é o valor? o valor do G1 agora. Você pode cuidar de todos os produtos. Ok, então 21 carats é 197, então 21 carats é 197 dirãs, 0.25, então se for 22 carats, a grama de ouro seria por volta de 200 tirãs. Então vê aí na tela a conversão e eu acho que realmente tem motivo para ser esse comércio bem agitado aqui de ouro. A pressão, eles fazem isso em uma cana. Simplesmente com essa tecnologia que eles adaptaram. Então isso é electroforming. Electroforming. Então isso é hollow, não uma peça sólida. Semi hollow. Semi hollow. E isso é uma peça sólida. Então tem sempre uma diferença, né? Porque às vezes você pega uma peça que é grande, você imagina que seja uma peça sólida e na verdade é feita com uma tecnologia chamada electroforming, que é a mesma tecnologia que é usada para fazer as latas de Coca-Cola, Pepsi-Cola. Então que eles induzem de uma forma elétrica, né? para a formação de coisas que não são sólidas, mas dão uma aparência de sólida. Então são mais finas e portanto não tem o mesmo percentual de grama de ouro que, por exemplo, uma peça menor, mais compacta e mais densa tem. Então é muito, muito bem feito o trabalho que eles fazem. Então é algo que talvez seja um link cubano. Ou seja muito comum. Cubano? Jajaja! 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 O que eu sou cubano aí, men! Jajaja! Você que é cubano aí! Você que quer ir a uma coisa de ouro! Pode vir aqui porque isso está assim, isso está clavado, pesado. Está bem pesado, men! Isso sim está de cubano! Olha isso! Olha! 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 Isso é para meu amigo Mario Ramil. Olha! Olha! Isso está assim! Está cubano! Está clavado na cruz, né? Você pode fazer R$4,000? R$4,000? R$4,000 não é bom quando você... Não. Ok. Então vamos fazer... Ok. Então vamos fazer... R$4,500. R$4,500? R$4,500? R$4,500... R$4,000, R$4,500? R$6,500? R$4,600. Mas vocês sempre comparam o que você paga com a peso de queили, que você paga. Então você você vai achar mais ou menos. R$4,600? R$4,600. R$48,000 aí? R$4,600. R$4,400? R$4,800. R$4,600. R$4,600. O que você paga então? Para tudo tem cartão Cartãozinho Estou buscando pelo Mohamed Para quem lembra dele Por causa desse cara aqui Que eu explodi aqui no Oriente Médio Esse cara aqui É o segredo do meu sucesso aqui no Oriente Médio O local é extremamente seguro O pessoal é super simpático Bastante agradável Ninguém vai te assaltar aqui Mas uma coisa importante você saber Como em todo lugar que é atrativo para turistas Você pode levar um golpe Acontece que algumas pessoas aqui Te chamam para comprar relógios falsificados Bolsas falsificadas E essas questões de material de segunda linha Muito cuidado com isso Porque você pode se meter Uma grande furada Uma grande fria E pode acabar tendo problemas seríssimos Com relação à alfândega Por questões de violação de propriedade intelectual É assim que fica Eles ficam puxando você Para comprar o material que é falsificado E quando você passa na alfândega Você pode ter o material não só apreendido Mas também você vai ter uma multa Por violação de propriedade intelectual Não compre material falsificado Além disso Tem o risco da segurança Eles podem levar você Para um local não seguro E você pode ter problemas seríssimos Que é mesmo Tem história de pessoas Que acabaram desaparecendo Sabe o que que é isso aqui? O que você tem? Girls Best Friends Essa peça aqui ganhou O prêmio do Guinness Livre de Raps do Mundo Com a peça mais pesada Já feita até agora Confusão Confusão Está rolando confusão Um detalhe importante Que as pessoas talvez não saibam É que existem relações diplomáticas Atualmente Entre Israel E os Emirados Árabes Unidos Aqui atrás de mim É um grupo de Israel De turistas Que está aqui conhecendo o Gol do Sul E aí As pessoas me perguntam Como é que é essa confusão No Oriente Médio Está aí Israelenses e árabes Convivendo pacificamente Nós não mostramos Shalom no Brasil Viva Brasil Está vendo? Portugal Está vendo? Gostaram do passeio aqui Pelo Gol do Sul? Então Se você gostou do conteúdo Segue aqui no canal Subscreva Dá um like Compartilha E até a próxima E até a próxima